Exato. Então, nessa época, de fato, o que acontece? Existe uma junção entre igreja e Estado, né? Então, igreja e Estado era a mesma coisa. Aqui está o grande problema. O grande problema nasce nessa junção, porque a igreja é uma esfera totalmente diferente. A igreja é algo à parte. A igreja tem que ser governada pelos princípios bíblicos. E o Estado tem que ser laico. No sentido que não pode haver, em uma democracia como a nossa, por exemplo, não pode haver uma imposição religiosa sobre cidadãos. E aqui acontece, então, essa jogada política do Constantino, e vira uma bagunça, porque há uma mistura entre igreja e Estado. E isso vai perdurar por séculos e séculos. Então, nós estamos falando do ano 313. Olha só. Isso por séculos segue. É que nós vamos estudar, na verdade, aqui nessa matéria, a história da igreja antiga e medieval. A gente não vai chegar nos tempos de hoje e nem vai passar da reforma, que é o ano 1517. Então, talvez a gente chegue lá no ano 1570, 80, mais ou menos isso aí. Depois a gente tem outra matéria que vai dar continuidade. Aí nós vamos estudar a igreja moderna e contemporânea. Aí sim, a gente vai pegar essa segunda etapa. Mas a gente vai chegar hoje, inclusive, até para entender, né? De toda essa questão que você pontuou aí, Robson. Mas só para a gente dar continuidade aqui, então, onde eu parei. Então, aqui começa essa... É o início histórico do cristianismo. Então, por isso que a gente fala. O cristianismo é uma coisa. A história do cristianismo é uma coisa. A história da igreja é outra. A história da igreja contém a história do cristianismo. Mas a história do cristianismo é posterior à história da igreja. Então, alguns entendem. A igreja católica apostólica, como eu falei, foi a primeira. Não, claro que não. A gente já viu agora que é no ano 313. A igreja de Jesus já existia há 300 anos. Quando surge, então, essa igreja oficial do império. Essa igreja é mais política do que propriamente a questão do evangelho. Então, a gente já aprendeu, olha só. Já aprendeu que nunca deu certo. Essa questão de você juntar, de você ter em uma mesma esfera a igreja de Jesus e o controle ou a proposta, o governo do Estado nunca deu certo e nunca dará certo. Porque a igreja é algo distinto. A igreja é um projeto de Deus. A igreja é constituída de pessoas regeneradas, salvas, que servem a Deus e que têm um propósito totalmente diferente, amados. O Estado é outra coisa. E aí a gente viu, então, lá no ano 313, que não deu certo porque hoje é o que se deu a igreja, todas as vezes que a igreja quis interferir no Estado e vice-versa, isso deu ruim, como diz aí o teólogo refinado. Deu ruim. Não, não, não. Sim. 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 Exato. 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 É que a gente tem que ver assim, o Antigo Testamento é uma outra configuração, né? O Antigo Testamento, o rei, ele era um representante de Deus. Ao mesmo tempo que ele era um monarca, que ele era um governante, ele também era aquele... Porque a gente está falando de uma nação específica, que é Israel. Então, aqui há outros parâmetros, há outro propósito histórico e há outros modos, né? Então, Israel é a parte. Agora, quando a gente chega, como você perguntou, na época de Jesus, qual era a igreja? Bom, a gente sabe que tem a religião judaica, que necessariamente não era o povo que fazia a vontade de Deus, que pregava a verdade de Deus. Tanto é que Jesus veio criticando aqueles homens que, de fato, eles usurparam, eles, assim, tomaram de assalto, na verdade, né? O templo, os sacerdotes corrompidos, né? Eles, inclusive, tinham seus interesses pessoais e aí Jesus vem criticando. Olha que coisa interessante, amados. Como começa o Novo Testamento? Onde Deus está no Novo Testamento? Não está nos templos. Não está em Jerusalém. Quem é o sacerdote de Deus? Ali no Novo Testamento. Não é Anás, nem Caifás. Então, onde estava Deus e quem era o sacerdote de Deus? Deus estava no deserto. Quem era o sacerdote de Deus? João Batista. Então, Deus não está no templo, porque o templo está corrompido. O templo está cheio de corruptos, ladrões. Jesus não falou isso? Vocês fizeram aqui da casa de Deus um covilho de ladrões. Vocês fazem comércio aqui. O Anás, o Caifás. Primeiro, tinha dois sumos sacerdotes. É Lucas que vai dizer isso. Tinha uma coisa errada. Porque ou você tem um sumo sacerdote, você não tem dois sumos sacerdotes. Não pode ter. É contradição de termos. Sumo é o máximo, é o principal. Como você tem dois? Então, no Antigo Testamento, quando um jubilava, entre aspas, porque tinha o seu exercício de 25 anos e tal, vinha outro sumo sacerdote. A nação só podia ter um sumo sacerdote. Ali tinha dois. Tinha uma questão errada já. Então, Lucas está denunciando. Tem uma questão errada aqui. O Anás, a raposa velha, um cara também ali que não queria deixar o ossinho dele e tal. E aí, o outro que é mais manipulado por ele, que é o Caifás, que é o que julga Jesus, aquela coisa toda. Mas o sumo sacerdote de Deus, a voz de Deus, era o João Batista, que de fato era da linhagem sacerdotal. Onde estava Deus? No deserto, não estava no templo. Tanto é que o povo ia ouvir lá, Deus no deserto. Perguntaram, João, tu és o Cristo? Ele disse, eu não. Quem tu és, então? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então, quem que estava clamando no deserto? Deus. Estava chamando o povo de lá, porque não estava no templo. Então, essa religião judaica estava corrompida. Jesus denunciou isso muitas e muitas vezes. Acaba o Novo Testamento, acaba em Apocalipse lá. Onde está Deus? Está fora da igreja. Não é? Capítulo 3 de Apocalipse, verso 19 ou 20, acho que é o 20, vai dizer assim, Jesus, eis que estou à porta da igreja, do lado de ceia. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta e deixarem eu entrar aí, olha que coisa absurda, irmão. Quer dizer, o povo está na igreja, Jesus fora da igreja, batendo para entrar. Se vocês deixarem eu entrar, vai ter uma ceia, vai ser um negócio fantástico. Como Jesus falando, vocês estão fazendo aí dentro. Não era para mim, por que eu estou fora? Então, a gente percebe como que o homem tem essa tendência de estar expulsando Deus. Expulsando Deus. Esses homens que têm o interesse, a igreja, amado, é totalmente a parte de propostas humanas. É por isso que eu disse, hoje, muitas vezes, o que nós temos não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Que tem a igreja de Jesus dentro desses templos, eu não tenho dúvida. Que tem pessoas salvas dentro desses templos, fato. Agora, a gente achar que as denominações e esses prédios, eles representam e eles contêm 100% de pessoas salvas, que é a igreja de Jesus, aí é outra história. Então, a gente percebe que aqui houve essa intromissão do paganismo. E uma, ao longo da história, houve a igreja universal, a igreja católica, por isso que é chamada de católica, porque é universal, palavra católica quer dizer isso, né? Católica apostólica, porque Roma assumiu os papas, vieram depois, como sendo sucessores de Pedro. Dizem eles que Pedro foi o primeiro papa, então houve a sucessão papal aí, que era a sucessão de Pedro. Então, houve uma igreja mundial que era do Império Oficial, que era a igreja católica apostólica romana. Nessa igreja, ou seja, no contingente dessa igreja, estavam os homens e as mulheres de Deus. Estava a igreja de Deus também aí, mas a gente já percebe que já não era aquela igreja pura, aquela igreja que havia lá as pessoas com os seus valores, os seus interesses e as suas vidas compartilhadas do Evangelho, que veio de Atos até esse ano 313, 312, 313. Então, aqui começa já séculos e séculos, e aí vai começando a surgir, então, a questão da formação da Bíblia nessa questão. Então, entra a igreja, de fato, e os chamados pais da igreja, ou seja, aqueles que começaram a despontar como líderes da igreja, a igreja de Cristo, e então houve os concílios. Lembra que eu falei dos concílios e teve o primeiro lá em Atos capítulo 15? Para decidir como seria o rumo da igreja na questão doutrinária? Vocês lembram dessa aula? Acho que foi a primeira aula, foi Atos capítulo 15, primeiro concílio. Houve agora aqui o segundo concílio, no ano 325, então um pouquinho depois da... 12 anos, né? 12 anos depois dessa mescla e desse nascimento do cristianismo histórico. Então, 12 anos depois, houve lá um presbítero chamado Hário, de Alexandria, se não me falha a memória, no Egito. Então, ele dizia assim que Jesus não era Deus, Jesus não era Deus, tinha nada a ver com Deus e tal. E aí, então, houve a necessidade de o povo de Deus, a igreja de fato, agora começar a combater essas heresias. Os apóstolos já não existiam mais, mas havia as cartas de Paulo, havia os evangelhos escritos, havia, enfim, todo o Novo Testamento. Então, foram se reunindo para fazer, então, o chamado Canon, o Canon cristão, que é a averiguação de quais livros, de fato, eram sagrados e inspirados por Deus. E aí, usaram os critérios, não vou falar agora porque isso é mais a matéria bibliologia, né? Só para dar um resumão aqui. Então, foi formado aí, nesses três primeiros séculos, aliás, mais para frente um pouquinho, isso já alongou um pouco, mas esses três primeiros, principalmente, o Canon, ou seja, os textos bíblicos que eram considerados inspirados. E muitos foram colocados de lado, que depois a Igreja Católica, depois lá na época de Martim Lutero, vai pegar esses livros que a Igreja Católica chama de Deutero Canônicos, ou seja, o segundo Canon, né? A Igreja Protestante, a Igreja Evangélica chama de Apócrifos, pseudo-canônicos, são falsos. E aí, quando você pega a Bíblia Católica, por exemplo, você tem lá 12, se não me falha a memória, livros a mais, né? 12, 14, agora me fugiu da mente, exato. Mas você tem livros a mais. Por que eles pegaram esses livros e introduziram? Alguns têm informação histórica, como Macabeus, 1, 2, 3, 4, né? Tem alguns livros lá que eles têm informação histórica, mas não são inspirados. Mas eles pegaram alguns livros, inclusive, para reforçar depois, na época de Martim Lutero, a gente vai chegar lá e retoma esse assunto, para legitimar as suas doutrinas que foram criadas ao longo do século, e aí que houve a necessidade da Reforma Protestante. Mas eu estiquei muito lá, deixa eu voltar aqui. O que acontece, 1, 325. Então, esse presbítero, esse bispo aí de Alexandria, o Hário, ele dizia que Cristo não era Deus. O Tertuliano, outro presbítero, ele defendeu, então, ele foi defender a doutrina da, que a gente chama hoje de Cristologia, a doutrina da divindade de Cristo. Eu vou mandar para vocês depois lá no grupo, tá? O concílio de, eita, de Nicea, estou confundindo aqui com o de Tentro. O concílio de Nicea, que é nesse ano 325, onde ele, esse presbítero, ele defende, né? Eles têm um embate, tá certo? O Hário e o Tertuliano, eles têm um embate, as discussões e tal, e isso a igreja é presente, né? É um grupo de líderes e tal, que se despontam, e eles, então, vão discutindo essa questão. Então, esses dois é o que se opõem, um ao outro, um dizendo que Cristo não era Deus, e o outro foi, então, defender pelas Escrituras a divindade de Cristo. Mas, para ele defender a divindade de Cristo, ele teve também que expor a doutrina da trindade. Aqui que surge esse termo, Matos, tá? Esse termo não existia até então. Ele não é bíblico no sentido que não está na Bíblia, na Bíblia, né? A palavra trindade, ou triunidade, né? Que é a divindade em três pessoas. Então, ele vai falar que Jesus era Deus, e ele prova lá pelos textos bíblicos, né? Deus de Deus, luz de luz. É muito interessante, eu vou passar para vocês, não vou narrar. Primeiro, que eu não lembro de todo o texto, que é um bocado de coisa. E, segundo, que eu prefiro que vocês lá conheçam todo o texto, peguem lá o que, de fato, foi esse concílio de Nicea. É o segundo concílio da igreja cristã aí na história, tá? 325. Então, o tertuliano, ele cunha essa palavra chamada de trindade, né? Hoje nós chamamos de triunidade, mas é trindade. Ou seja, três divindade. Não são três deuses, porque aí a gente vai vendo que muitas heresias vão surgindo, como o molinismo, esqueci o termo do outro lá, mas que dizia que o Espírito Santo, por exemplo, não era Deus. O unicismo, o unicismo, tá? O unicismo que é a Igreja Voz da Verdade, inclusive, né? A Igreja Voz da Verdade, eles são unicistas. Isso é herético, amados. Tá bom? Isso é grave. Não é um ensinamento periférico, não. Isso é grave. Então, a Igreja Voz da Verdade, que é uma igreja muito conhecida pelos seus cantores, né? As músicas que nós cantamos e muito ainda continuam cantando. Então, eles são unicistas. Isso é grave. Isso é heresia braba. Isso interfere na salvação, né? Diga, varão, tu quer dizer alguma coisa? Sim. É, Sam. É, verdade verdadeira. É assim, as músicas são bonitas e tal. E na música não tem as declarações, mas na confissão de fé deles tem. Inclusive, eles foram chamados, décadas atrás aí, duas décadas atrás, mais ou menos, se não me falho a memória, foram chamados para dar explicações, né? Dar explicações para as outras igrejas e tudo mais, conselho de igreja evangélica no Brasil. Disseram, não, a gente não tem satisfação para dar para ninguém, a gente não deve dar nada para ninguém. Então, assim, né? É assim que a gente acredita, é a confissão de fé deles mesmo. Mas, olha só, de onde surgiu isso? Então, surgiu lá atrás, nesses primeiros séculos aí. Essas heresias que nós temos hoje, né? O Testemunho de Jeová, o Adventismo, os Unicistas e todas essas questões aí, tem um princípio nesses primeiros séculos. Agora, o que me chama a atenção, já para a gente encerrar a aula aqui, porque está acabando, em alguns segundos vão acabar, tá? Vai cair a conexão aqui. Então, cai na conexão, a gente já entende que encerrou, né? Só para fechar aqui. Então, esses primeiros séculos foram surgindo essas heresias só para a gente entender. Então, a gente precisa estudar essa história e nisso para entender hoje. Elas não nasceram hoje, não são novas. Elas são antigas. Mas, quando a gente não estuda a história, a gente repete a história nos seus erros, né? A gente está estudando para perpetuar os seus acertos, identificar os seus erros e corrigir. Mas, de fato, esses primeiros séculos aí, 3, 4 primeiros séculos, houve aí já a entrada de heresias. Então, a gente percebe que aqui houve dois grupos, né? Os cristãos, de fato, os discípulos de Cristo e muitos que eram religiosos, católicos, apostólicos, romanos, que necessariamente não eram discípulos de Cristo. E, até hoje, me parece que é bem semelhante aí o que a gente vivencia, né? Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia, cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que, a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e a Palavra da Vida.